Olá pessoal, aqui é a professora Carolina Palhas e hoje no quadro Maternidade Pedagógica vocês vão acompanhar um vlog especial, um churrasco em família de uma professora que também é mãe. Quem me conhece aqui no Instagram sabe que sou professora e mãe. Sabe como é? Churrasco de uma professora que também é mãe sempre tem aquele toque especial, né? Hoje é sábado, fez um dia lindo de sol, mas nada daquele calorão. Eu escolhi dois jogos incríveis para a gente se divertir enquanto o churrasco rola. O primeiro é o jogo de trilha da Frozen da Elka, uma marca que eu simplesmente adoro. Gente, além de divertido, esse jogo ajuda a criançada a desenvolver o raciocínio lógico de um jeito muito divertido. E o segundo jogo é o jogo de mímica, que sempre garante boas risadas. Introduzir jogos em encontros de família não só diverte, mas também ajuda a criar laços e memórias afetivas duradouras. Jogos como tabuleiro ou mímica incentiva a cooperação e a interação, fortalecendo as relações e proporcionando momentos que serão lembrados e celebrados por anos. Ah, e olha só, estou aproveitando o dia para estrear o meu presente de aniversário. Esse vestido da FAMI Rio é perfeito para um dia assim, com um sol gostoso, mas nada daquele calorão. E assim é o churrasco em família de uma professora que também é mãe. E aí, você gostou? Deixa seu coraçãozinho e escreva nos comentários como é o churrasco aí na sua casa. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!